E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Rilig no canal Rilig Liga do Ginásio Um jogo de academia que vocês podem estar fazendo muita coisa Como vocês sabem, esse jogo atualizou, atualização 8 com novidades aí pra vocês Com novo Battle Pass, novo 8, Orbita Inable Divino, 8 né? E também tem agora o Fortune, você tem um giro grátis Consequentemente você vai conseguir alguma coisa muito boa Eu quero dinheiro, porque eu preciso logo, opa, pra próxima Eita, consegui aqui o, Ghost, Ghostling Então, vamos ver se é bom né gente Então, Ghostling, Ghostling, será que é aura? Vamos ver Ah é, gente, é uma aura super importante Ó, 2,8 dinheiro a mais, então já gostei Já gostei agora pra ganhar mais, eu acho que usando o código Então, eu estou em Senhor Celestial, tô com 385k de dinheiro Pra mim conseguir pro próximo ginásio, eu preciso no caso, ó, ginásio escondido, ginásio pirata Eu preciso fazer essas duas, esses dois, é, ó, tá vendo? 800 mil, eu preciso mais 400, vamos dizer, né? Pra pular de ginásio, então, ó, sem Game Pass, galerinha, pra vocês terem noção Sem Game Pass, então essa atualização vem muitas coisas, na verdade, sem, é, muitas, com muitas coisas Eu preciso fazer essas missões diárias pra tá conseguindo dinheiro E fazendo essas competições aqui, ganhando bastante dinheiro também Então, já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal, ativar o sininho Porque o vídeo hoje vai ser muito top, muito top mesmo Trazer todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente pra vocês E agora, vamos falar mais sobre essa atualização Então, gente, essa atualização, como eu disse pra vocês Veio muitas coisas absurdas, muitas coisas muito tops E vou falar sobre ela enquanto vocês vão usando o código O código agora, vocês ficarem, vocês ficarem intrigados Ah, Marcos, por que não tá aparecendo aqui mais? Porque eu tenho que sair e entrar o jogo, às vezes, buga, entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó, configurações, não tá aqui Ele, às vezes, buga o jogo, entendeu? Então, eu tenho que sair e entrar de volta Pronto, galerinha, já voltei aqui Atualização de QOL, novo peso, peso divino Obtido, é, que funciona de forma semanalmente ao peso, é, galáxia, né Roda giratória, que no caso, essa fortuna aqui Como eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Então, esse novo peso ajuda demais, galerinha Pra quem tá começando, ajuda demais Tá vendo aqui, ó, é, remo Que no caso é um remo, né Onde você pode tá, tá usando aí, ó Ó, tá vendo, novo peso Aí você pode ganhar, voltar, bíspice e perna É, aqui eu só preciso de dinheiro Então, eu tenho que conseguir muito dinheiro Muitas missões Vamos lá falar aqui sobre esses novos pesos que veio É, veio também a roda giratória Os jogadores agora podem comprar, presentear Ou obter giros na rodada giratória Para ter a chance de obter itens exclusivos É, também, vocês podem, através de Reformulação completa de balançamento Todas as áreas iniciais do jogo devem ser Duas vezes mais fáceis de passar O que deve permitir que as pessoas Conhecerem áreas mais novas Se preparem para o próximo ginásio Pacotes diárias Jogadores podem comprar pacotes em todas as áreas Para ajudá-los a aumentar as fortalezas de nessas áreas Além disso, os jogadores receberão Equipamentos nesses pacotes É, gente Eu vou colocar o novo código Depois de todos os códigos Esse novo código, Battley Possony Dá 5 Mega Poção Climb Tipo aqui, ó 5 Mega Poção Climb Battley Possony Por quê? Porque esse código vai te dar muita coisa absurda, né? Então, pacotes diárias Os jogadores poderão comprar pacotes Nova temperada de passe de batalha Que é, no caso, Battley Pest Tá vendo? Battley Possony Aqui, ó 36 dias 0 minutos 45 minutos 19 segundos 36 horas Caso dizer Suporte Agora Ação uma nova temporada E passe de batalha Com um level premium e gratuito Com todas as novas aulas e caixas E no passe em si Aqui, ó Tá vendo? É, passe de ginásio Que é grátis, tá vendo? Que é grátis Você pode ter que conseguir level Level, level, level E aí, conseguindo level Você vai conseguir coisinha Escrevi o prêmio, claro Se você conseguir Isso, você pega embaixo Então Suporte a minijogos Corrigir muitos problemas E adicionando suporte Pra que a adição de minijogos Seja mais fácil Lucky Hell Erro que O passe de jogo Lucky Tem um aumento De mais 50% De sorte Nós reformulamos Ele diz aqui Nós reformulamos O sistema geral Da sorte Que tem como Simplesmente Tem como você agora Adicionar Aos usuários Da sorte O novo código Como eu falei pra vocês É o Battle Poción Para 5 Mega Poções Grátis Plano da próxima semana Novo ginábil Novo minigame E servidores privados Então A próxima semana Já diz tudo Aqui como eu disse pra vocês Eu tenho que estar Sempre fazendo Condal aqui Só fiz 43,50 Onde eu faço as missões Eu poderia simplesmente Clicar aqui Trícipes Ganhar competição Que eu não preciso agora Porque ganhar competição Use power É muito difícil Isso aqui Semanal Bezerros Qualquer músculo ABS ABS E baú É Eu vou fazer isso Enquanto Tá vendo Porque qualquer músculo Bezerros ABS Baú Tipo ABS Vamos lá Cadê o Bairro ABS Enquanto isso Fazendo essas missões Como eu falei Isso ajudaria Bastante E sempre usar E sempre usar Autoclick Sempre usar Autoclick Para estar conseguindo Muitas coisas incríveis No jogo Beleza Voltar Baú Baú Ombros Baú Aí Aqui Fazendo 50 bilhões E fazendo Essas missões Isso ajuda Demais Então Vamos lá Mais códigos Enquanto não Aparece o evento Battle Porção Já colocaram Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês O código É Summer Vibes Summer Vibes Colocou Summer Letra maiúscula Na letra S E na letra V De vibes Beleza Mais um código Só precisa de dinheiro Para mudar de ginásio Gente Estou muito próximo Mais um código Aí pra vocês Ride Food Ride Food Mais um código Que está funcionando Perfeitamente Sempre eu cliquei Enviar Pra vocês Terem noção Que o código Está funcionando Perfeitamente Vamos lá Mais um código Mais um código Aí pra vocês Pirate Bug Fix Pirate Bug Fix Vou estar dizendo Pra vocês O que serve Esse código Esse código Aí duas vezes Mais cachê Fruit Né Fruit Pirate É Dois Tony Fruit Fruit Pirate Ó Gente Era pra mim Tá usando Todas Essas Essas Poções Mas como eu disse É de Exatamente É de Dinheiro A poção De dinheiro É essa Aqui Que eu vou Estar usando Fruit Pirate Coloca Divine Muscle Beleza Então eu tenho Que usar Só o código De É De dinheiro Porque dá Dando dinheiro Isso ajuda Demais Divine Muscles Mais um código Aí pra vocês Coloca aí Update Dois Um Ângel Poção Poção De Anjo Que é Isso Que eu Não Cruzei Tá Menor Coloca O código Aí 650 K Likes 650 K Likes Vamos Colocar Mais um código O código O código É 150 M Visits 150 M Visits Coloca aí O código 1M Members Mais um código Funcionando 1M Members 3 Isso aí É bom Porque você Pode ganhar 1 Aura Tipo Premium 1M Você vai ganhar 3 giros De Aureas Premium E 2.5 M Firmes Mais um código Pra vocês O código É Fallon Gleague RBLX Então Esses são os códigos Vamos deixar o like Compartilhar Escrever o canal Ativar o sininho Enquanto eles Vou fazendo Essas missões Pra estar pulando De mundo E ganhando dinheiro Porque Recompensas De competições Aí Falta muito Em condal Aqui Também Falta muito E é isso Valeu